Música Fala galerinha, beleza? Hoje a gente vai mostrar um pouquinho dessa tracker pra vocês Vamos dar um giro com ela aí Tá indo embora Tomou um banho hoje Pelo final de semana Vou mostrar o rolêzinho pra vocês Motinha da hora Forte, hein? Essa moto é do Leonardo Vulgo Charopinho Segue aí Falou galera Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. A feriazinha está aí também, brilhando como sempre. Tchau. 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 Fala aí, Margie. Vamos lá dar uma volta com a Tracker. Gnissão. Tchau. 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 Tchau.